O melhor do sertanejo no seu final de semana. Recho Sertanejo com Caboclão, Valdeir de Carvalho. Fala, Caboclão! Alô, alô, alô você! Muito bom dia! Bom dia pra você, meu irmão, pra você, minha irmã. Estamos chegando pelas YJ473, Rádio Sul Fluminense AM, 1390 KHz, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Pra você, muito bom dia, mas bom dia mesmo! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra. Bom dia, irmão ou irmãs, bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, mãe natureza, bom dia, o pai salvador. Bom dia! Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito mais muito bom dia pra você, olha com as graças de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, vamos pra mais um dia de muita alegria aqui pelas ondas amigas da Rádio Nova Sul Fluminense AM, 1390 KHz, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia, muito bom dia pra você, onde quer que você esteja, acompanhando aí nos 1390 do seu Radinho AM. Ou então acompanhando também aí no seu smartphone, onde quer que você esteja, com as graças de Deus nós estamos chegando pra mais um dia, hoje, 14 de agosto de 2021. 2021, um dia abençoado pra você, nesse sabadão, que Deus abençoe, né? O nosso dia. Olha, hoje é dia do cardiologista, bom dia a todos os cardiologistas ligados com a gente, que Deus abençoe, né? Essa profissão linda, que é cuidar do nosso coração, né? Então tá bom, bom dia pra você que é cardiologista, bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Nesse dia 14 de agosto de 2021, que o seu dia seja de muita alegria junto com a gente. Olha, a nossa equipe já está preparada pra levar pra você um show de muita música sertaneja, em muita alegria, lá no Parque Transmissor, o seu Enes e Dona Olivia. O departamento técnico é o Martinho de Oliveira e o Lirico Gavião. Na produção do nosso programa, ele produz e a gente apresenta o Danilo de Souza Buquerque. No telefone 33261390, tá a Kelly Carvalho, a Lindinha, tá com a gente, bom dia. Olha, no departamento comercial, tá a Cristiano Sampaio, a Baixinha e o João Gavião. A gerência é de José Luiz Dias, direção geral, claro, Mariano, bom dia. Bom dia. Olha, e você vai ligando o 33261390, participando conosco aqui pela Rádio Nova Sul Fluminense AM. Claro, e você participa também do nosso WhatsApp, isso. Qual é o WhatsApp, ô Luiz Márcio? Sonho! Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, ancho sertanejo com o Valdeir de Carvalho. Sonho! 999731001 Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, ancho sertanejo com o Valdeir de Carvalho. Sonho! 999731001 Então vai ligando, participando conosco, porque o nosso programa já está no ar! Interação, alegria e música Opa! Você e sintonia nas ondas do rádio Está no ar Já está no ar! Programa Rancho Sertanejo Aqui pela Nova Sul Fluminense A vez do povo na voz do rádio Ligue e participe conosco Suas manhãs com mais alegria Então vem com a gente Já começou Você vai se ligar Aqui Programa Rancho Sertanejo Volteir Carvalho Programa Rancho Sertanejo Ligue e participe aí com a gente Para esse sabadão de muita alegria Programa Rancho Sertanejo Olha, e para começarmos muito bem O nosso programa está chegando O Neném Itamar Olha a hora, caboclão São 5 horas e 10 minutos 5 e 10 Bom dia, trabalhador É hora de levantar É mais um dia de luta Que acaba de raiar Que venhas um bom trabalho Também a bênção de Deus E siga por bons caminhos Ao despedir-se dos seus Amigo trabalhador Mereces minha canção Tu és o braço direito O espreio da nação Bom dia, trabalhador Soldado de braço forte Que o sol deste novo dia Traga paz e muita sorte Que realice teu sonho Que Deus esteja contigo Livrando dos acidentes E também dos inimigos Amigo trabalhador Não tardes a regressar E trazer felicidades Ao convívio do seu lar Bom dia, trabalhador Que os a fazer serão Que os a fazer serão As troca de quem te ama Quase sempre tem razão Pois onde existe o ciúme Existe amor de verdade É pena que elas duvidem Da nossa sinceridade Amigo trabalhador Aqui nos versos que faço Vai a todos os brasileiros Um sincero e forte abraço O�로-o-o-o-o-o Meu pai associu colourador Para quem você vai Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pediu uma carona, eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dom A rainha da beleza Foi um dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruí Ao ver a loira tremendo, gemendo-se quando frio Parei o carro depressa, na cadecia de frio Enquanto eu fui buscar a, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus O meu carro ela sumiu Somente um bilhetim, na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela disse, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro eu me entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção Dou o carro de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei a absorção Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que ficar comigo Por roubar meu coração Rancho Sertanejo, com o Caboclão, Valderir de Carvalho Minha gente sente dor, cada vez mais se espalhando É no pico da vergonha que a danada tá chegando A munição da paciência devagar tá se exotando O irmão morre na luta, enquanto os filhos da pátria Estão pouco se lixando Nosso país tão bonito, repleto de gente honesta Está sendo corroeiro, pela parte que não presta A pergunta está no ar, enquanto o povo protesta Até que não vem resposta Tem gente comendo grama pra turma fazer a festa Como é que pode um país com qualidade e tamanha Ter um filão da miséria instalado nas entranhas Onde a criança é lembrada só nos tempos de campanha Felizmente Deus tá vendo que o pobre tá se lixando Enquanto sobra a picanha Nossa nação invejada, cheia de trata a riqueza Tem gente que não consegue colocar o pão na mesa É muito grande a distância entre a partura e pobreza A diferença é profunda e o povo leva na rua Pra não morrer de tristeza Pelas ruas vamos indo, vivendo sob ameaça No cano da lamparina que está soltando fumaça Enquanto o ladrão sorri e a família perde a graça Isso aqui virou angúio O povo tomando o copo e a bandidagem na taça Quem vê aquele moço mal vestido Servindo de palhaço a molecada Não sabia que no tempo de mocinho Ele tinha uma dela sua amada Essa moça era sua professora Que todo dia ensinava a lição Ele aprendia todo estudo com carinho Mas a ela entregava o coração Declarou seu amor a professora Como mestra ela fez a explicação Dizendo que ele era uma criança E não devia ter com ela essa intenção Esse aluno não mortou mais a escola Desiludido pelo amor de sua dela Com o giz que levava para casa Escrevia na calçada o nome dela Ficou boêmio pelas ruas da cidade Desprezando sua rica juventude Cabelo grande, mal vestido e beberrão Pouco a pouco foi perdendo a saúde Certo dia encontraram ele morto E o resto do veneno que bebeu A giz na calçada estava escrito Que a sua mestra mudou o destino seu Conce o sertanejo Nova Sul Fuminense Com Caboclão, Valdeir de Carvalho Fala Caboclão Falou, falo sim, são cinco e vinte e três, olha a hora Cinco horas e vinte e três minutos e você pode ir ligando o 3326-1390 Lá no telefone tá a Kery Carvalho pra te atender com muito carinho, né? Pode ir ligando o 3326-1390 Mandando também seu WhatsApp pra gente, pode mandar o WhatsApp 99973-1001 É o WhatsApp exclusivo aqui do nosso programa Aqui do Rancho Sertanejo 99973-1001 Bom dia! Bom dia, Valdeir de Carvalho Feliz sábado pra você e pra tua família Pra toda a sua equipe Amém! Deus abençoe o teu programa E todos nós Toca uma música pra mim aí Blusa vermelha Aparecida da Conceição Do Retiro Volta Redonda Coloca no quadro de oração Eu e toda a minha família Das seis, das sete Nós estamos precisando de oração Verdade, viu, Aparecida? É verdade Bom dia pra você Obrigado aí pela participação, viu? Aparecida da Conceição No Retiro Volta Redonda Tá ligada na gente Tá curtindo o nosso programa E vai ouvir Chegando o trio Parada Dura E a blusa vermelha Olha a hora 5h25 Bom dia! Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num branco sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Daí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Daí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Rancho sertanejo Com Caboclão Valdemir de Carvalho No meu quarto solitário De solteiro Da janela semiaberta Por desleixo Entra o vento Desfolhando a rosa branca Que no vaso da Messinha Sempre deixou Desfolhado também vive o meu destino Pelo vento Pelo vento da ilusão Que me apavora Neste grande temporal Nos desenganos Me preocupo com você Que está lá fora Seu frio da noite escura Que me atormenta Me procura Amor não deixe pra depois Vem buscar neste meu quarto solitário O refúgio Eu deito em minha cama Passo horas Contemplando um teto escuro Me cobrindo E ao ouvir E ao ouvir chorar o vento No telhado Me parece a tua voz Que estou ouvindo Eu te espero Se você se decidir Ficar comigo Seu frio da noite escura Lhe atormenta Me procura Me procura Amor não deixe pra depois Vem buscar neste meu quarto solitário O refúgio ideal para nós dois Lá no bairro onde moro Não tem água encanada Mas tem uma pica d'água Onde arrumo namorada Tem uma menina linda Que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa Quando ela passa em casa Pra buscar água na pica Seu pai é muito valente Seu pai é muito valente A menina é muito bela Atrás da cerca da horta Onde converso com ela Os seus lábios são bonitos Seus dentinhos de canjica Meu coração vira brasa Quando ela passa em casa Pra buscar água na pica Lá perto da pica d'água Já nasceu o teto e o ouro Já nasceu muitos abraços Também o nosso amor Quando estou nos braços dela Mais bonita ela fica Meu coração vira brasa Quando ela passa em casa Pra buscar água na pica O namoro escondido É namoro mais gostoso Só nós dois na pica d'água Tem momento perigoso Se o seu pai descobriu Nosso amor se complica Meu coração vira brasa Quando ela passa em casa Pra buscar água na pica Olha o irite, o irineu Bica d'água Trio paradadora Blusa vermelha Ainda na sequência Calmões e Camargo Quarto solitário A música do José Fortuna E do Paraíso Aqui no nosso programa A festa sertaneja está no ar Rancho sertanejo Acordando você para um novo dia Rancho sertanejo O melhor do sertanejo No seu final de semana Olha a hora caboclão Se liga na hora São 5 horas e 35 minutos Você pode ir ligando Mandando aí o seu alô Participando conosco E já colocando também As intenções Para daqui a pouquinho No nosso momento de oração A oração da Ave Maria Consagração a Nossa Senhora Aqui no nosso programa Bom dia Para o Sebastião Dimas está ligado No ano bom Ô caboclão Bom dia Viu Ô Valdeiro Bom dia Tamo junto aí O Sebastião está ligado na gente Ô Valdeiro Bom dia Bom dia meu amigo Já estamos ligados no programa Bom dia É o Dimas do ano bom Abraço aí Coloca o meu nome na oração De toda a minha família Aí meus amigos Bom dia também Para o Roberto da Silva Leite Está curtindo aqui a nossa live Bom dia também Para o Paulo Almeida Bom dia Valdeiro Deus abençoe sua vida Grandemente Manda um alô Para a galera do Jardim Belmonte Meu nome é Paulo César Ô Paulo César Obrigado pela audiência O Carlos Ribeiro Mandou bom dia Para a gente Está ouvindo o programa O Henrique da Silva Também está ligado Ô Henrique Bom dia Daqui a pouco Vai tirar o leitinho Né Henrique Ô meu Deus do céu Está aí Gente boa Gente fina Alô Henrique Bom dia Bom dia também Para o Ailton Minevino Mandou bom dia Para a gente Dizendo Bom dia Ótimo sábado Para todos do programa Obrigado viu meu irmão Pessoal Que quiser curtir A nossa live Também está junto Abraço também Para o Igor E toda a família Lá em Getulândia Ô turma Bom dia Bom dia Está ligado aí Ô Igor Um abração Obrigado pela audiência Bom dia também Para a Cidinha Silva Lá em Angra dos Reis Também está ligada Com a gente Ô Cidinha Obrigado pela audiência Bom dia também Para a Vera Regina Comfort Mandou bom dia Bom dia minha amiga Tudo bem Tudo jóia Viu Regina Bom dia para a Vera Regina Bom dia para você também Todo pessoal Que está aqui na nossa live Muito bom dia Que Deus abençoe Olha você que está aí Curtindo nos 1390 Muito obrigado Pela sua audiência Pelo seu carinho Um grande abraço Para todo mundo Que está ligadinho Curtindo o nosso programa Olha deixa eu mandar Um bom dia também Pessoal que já está aqui Mandando bom dia Para a gente A Rosa do Anubom Ô Maldeiro Bom dia Já estou ligado aqui Na programação Viu Ah ligadinho Até acabar Bom dia Ainda bem que chegou O sábado Para te ouvir Viu Bom dia abençoado Coloca meu nome na oração Rosa do Anubom Olha bom dia também Para o Moacir Lá em São João del Rey Minas Gerais Tá ligado Vando na Vila Coringa Alô Vando Bom dia Caboclão Ô Valdeiro Tamo junto aí Bom dia Viu Olha aqui ó Dia perfeito É quando a gente acorda Sendo grato a Deus Obrigado senhor Por exatamente tudo Na minha vida Isso aí Verdade Viu Emiliana Do Mar Vista Alegre Barra Mansa Bom dia Bom dia Valdeiro Deus abençoe seu dia Abençoe o dia De toda a sua família Bom trabalho aí Para você Estou aqui na escuta Deu do início Um abraço Tocam a música aí Do João Mineiro Marciano Para mim Pode ser aquela Ainda ontem Chorei de saudade Coisa boa Não esqueci o nome Dessa música Ainda ontem Chorei de saudade Bom beijo No seu coração Bom programa Tá bom Um abraço Para a linda Alba Eu quero oração Para toda a minha família Também Que você coloca Tá bom Valdeiro Obrigada Um abraço Tá bom Obrigado você Pela audiência Pelo carinho Viu Emiliana Ai 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 Cantou a música Ainda ontem Chorei de saudade É o João Mineiro Marciano Eu gosto também Viu Essa música é bonita Vamos tocar Na sequência Para você Viu menina Olha Deixa eu atender Também aqui Que pediu O Tião Carreira E Pardim Foi o Ângelo O Ângelo Da Silvestre O Ângelo É nosso ouvinte Do Ano Bom Tá mandando Bom dia Para toda a turma Pediu para ouvir O Cuxilo Caximbo Cai Damião do Retiro Também está ligado Na gente Alô Damião Bom dia Obrigado pela audiência E pelo Carim Tá ligado Pediu oração Pediu uma música Da Roberta Miranda Na sequência Eu toco para você Viu São 5 horas E 40 minutos 5 e 40 Chegando o Tião Carreira E o Pardim A música do Moacir Santos E Lorival dos Santos Cuxilo Caximbo Cai 5 e 40 Olha a hora E o pessoal É de manhã cedo De manhã cedo Que se levanta É de manhã cedo De manhã cedo De manhã cedo Que se levanta Quando eu cheguei em São Paulo, dava pena e dava dó Minha mala era o saco, o cadeado era o nó Tem muita gente com inveja, porque viu que eu subi Eu nasci pra trabalhar, vagabundo pra dormir É de madrugada, é de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Perdição do vagabundo, é gostar do travesseiro Depois fica de olho gordo, em cima do meu dinheiro Estou com a vida mansa, acho ela muito boa Eu levanto bem cedinho, pra ficar mais tempo à toa É de madrugada, é de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Quem chegou a general, quem chegou a coronel Levantou de madrugada, chegou cedo no quartel Sem trabalho ninguém fica, sem trabalhar ninguém vai Minha gente a vida é dura O Xilouca Ximucai é de madrugada É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta O Xilouca Ximucai, o Xilouca Ximucai Rancho Sertanejo, com Caboclã, Valdeir de Carvalho Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mato esse amor ou me mata o ciúme Mais o meu sonho de noite, de beijo e de abraço Mato esse amor ou me mata o ciúme Porque os sonhos são meus e me roubo e nem tira Melhor sonhar a verdade que amava mentira Ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei de saudade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Por um momento eu me fiz Mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Ser eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono humilde de um rei Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Tem gaivotas, tem luar Uma flor mimosa pra te oferecer Tem até uma viola Que ao tocar ela chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar